Shalom Adonai povo de Deus, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao canal, eu sou o pastor Rodrigo Barbosa e hoje estamos no 40º dia da contagem do Homer, para que você não perca nenhum dia da contagem do Homer já se inscreva no canal e já ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like e a sua curtida clicando em gostei hoje são 40 dias do Homer, ou seja, 5 semanas e 5 dias, a característica de hoje é Rude, Shebar e Esod para explicar essa característica, quero trazer para vocês um novo significado para Rude, que ainda não foi falado aqui na contagem do Homer Rude pode ser também uma característica de defesa, os sábios rabinos judeus falam em seus ensinamentos que Netza e Rude são comparados com as duas pernas de uma pessoa, Netza seria a perna direita e Rude a perna esquerda da mesma forma, Netza e Rude são as duas pernas da existência inteira em uma luta, quando vamos atacar, o oponente chutando, a gente chuta com a perna direita e no momento a perna esquerda serve para a base de apoio em uma luta, quando somos atacados, defendemos com a perna esquerda isso é representada no mundo espiritual a perna de ataque é Netza, que é a vitória, e Rude a perna de defesa então, o que é Rude, Sheba e Esod? é a defesa da base do mundo é a força chamada sobrevivência e no final das contas, essa é a força que sustenta a opção do alicerce do mundo inteiro a força de sobreviver é a força mais primitiva do ser humano assim podemos usar, de exemplo, uma árvore quando chega no outono, nós observamos ela mas em suas folhas, frutos e robustez já está muito longe da sua beleza pois nesse período, a sua opção de alicerce está em suas raízes fazendo dela uma potência para buscar força para sobreviver e na próxima estação, na estação certa florescer e dar aqueles seus frutos a força dessa árvore estava nas suas raízes que não deixou ela morrer mas também a levará a próxima primavera para florescer e viver dias de folhagens novas e frutos de grande qualidade a mesma coisa em nossa vida passamos por ciclo, momentos bons e momentos de subida e outros momentos de queda tem vezes que estamos bonitos, cheios de flores cheios de frutos, radiante e tem momentos que parece que estamos mortos parece que tudo acabou mas a nossa força para superar esses dias está na nossa base, em nossa raiz quem deixa Deus trabalhar em sua profundidade em sua raiz, consegue resistir esses momentos essa estação de seca vai ficando para trás e começa a florescer novamente na estação que Deus irá te levar te levará com uma diferença muito grande pois a sua simplicidade deixando Deus trabalhar em suas raízes irá te trazer um fertilizante para que os frutos sejam totalmente extraordinários e com uma aparência muito saborosa quando entendemos que Deus permite situações e quando aparenta seca Deus nesse momento está cuidando do nosso interior para mudar a nossa vida por completo preste bem atenção Deus está te abençoando e essa nova estação que Ele está te levando será uma estação de frutos sobrenaturais será uma estação de prosperidade pois você permitiu Deus mexer em suas raízes e você se fortaleceu na palavra de Deus buscando a presença do Senhor Espírito Santo o exercício de hoje é bem simples ore hoje agradecendo a Deus por Ele fortalecer as suas raízes para que a sua próxima colheita venha a ser impressionante hoje são quarenta dias que perfazem cinco semanas e cinco dias do Omer escreva abaixo nos comentários hoje são quarenta dias da contagem do Omer bendito és tu Adonai nosso Deus Rei do Universo que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou quanto a contagem do Omer Senhor Deus Todo-Poderoso tenha graça conosco e nos abençoe que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós para todo sempre para que teu caminho seja conhecido na terra tua salvação entre todas as nações as nações te louvarão ó Deus todas as nações te louvarão as nações se alegrarão e cantarão jubilosamente pois tu julgarás os povos com justiça e guiarás as nações da terra para sempre os povos te louvarão ó Deus todos os povos te louvarão pois a terra produzirá o seu fruto e Deus o nosso Deus nos abençoará de todos os mais remotos cantos da terra o temerão te imploramos ó Deus com o grande poder da tua destra que liberte aquele que está em cativeiro aceite a nossa prece aceite a oração do teu povo fortaleça-nos purifica-nos ó reverenciado Deus Todo-Poderoso te imploramos guarda como a menina dos olhos aqueles que procuram a tua unicidade abençoa-nos purifica-nos conceda sempre a tua misericórdia retidão poderoso santo em tua abundante bondade guia o teu povo o teu povo está consciente da tua santidade aceita a nossa súplica escute nosso clamor tu que conhece os pensamentos mais secretos bendito seja o nome da glória de seu reino por toda a eternidade mestre do universo tu que ordenaste por intermédio de Moisés teu servo a fazermos a contagem do homem de modo de nos purificar de todo mal e impureza conforme escreve na tua santa palavra e contarei para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo desde o dia qual trazei o homem como oferta sete semanas completas até o dia seguinte a sétima semana contarei cinquenta dias para que o teu povo possa se purificar de toda impureza assim que seja a tua vontade adonai nosso Deus e Deus de nossos pais pelo mérito da contagem do homem que contei hoje nesse quadragésimo dia que seja remediado tudo aquilo que eu fiz contra a tua santa palavra nos perdoe nos purifique ó Deus todo poderoso na tua influência e abundante bondade que o teu poder venha sobre a nossa vida para que o Senhor nos purifique nos santifique na tua santidade superior amém que Deus abençoe a sua vida poderosamente acabamos de fazer a contagem do homem do quadragésimo dia para que você não perca nenhum dia da contagem do homem já se inscreva no canal deixe o seu like a sua curtida clicando em gostei e abaixo do vídeo nos comentários deixe o seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp Telegram e nos grupos do Facebook Deus abençoe a sua vida poderosamente Shalom La Rema paz e prosperidade